para os outros filhos e todos eles ficavam chocados. Então ela deu o exemplo da mãe dela e falou que o que tinha no meu coração eram alguns músculos que estavam doloridos. Então, deixa ele parar de vez, que eu já estou preparada. Mas eu acredito que enquanto eu tiver força, eu vou lutar pelos meninos continuarem vivos. Porque eu estou lutando pelos meninos que vão continuar vivos. Eu estou lutando pelos meus netos, pelo neto dele, que está um jovenzinho já com 14 anos. E pelos meus netos, que eu tenho neto com 20 anos, tenho um neto com 18, tenho outro com 15. Tenho cinco netos homens e duas mulheres, que podem parir. As minhas filhas não parem mais, porque elas são operadas. Mas as minhas netas podem parir. Eu quero deixar um mundo melhor para elas. E um exemplo, que seja multiplicador. E eles têm orgulho de falar que minha avó lutou. Minha avó lutou até o fim da vida dela. Que ela esteja em um país melhor. Eu acho difícil. Porque se tivesse um bem-vão antigo de todas essas mães que tiveram os filhos assassinados, e os familiares, Eu acho que o Brasil não é um país genocida. É isso. Eu escutei a morte dele pelo rádio. Tá bom? Não conseguiu gravar aqui? Eu vou. Eu vou testar. Vai não ficar assim. Por isso que eu digo que vocês também, que depois desse baque, vocês também têm que ter uma coisa que não é muito complicada. Muito complicada.